Nos primeiros meses deste ano foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Pará 10 casos de meningite entre as 30 notificações registradas. Um óbito foi confirmado. A meningite é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. Na entrevista de hoje, vamos saber o que causa essa doença e como prevenina. Não é isso, Patrícia? Eu queria que a senhora explicasse quais são as causas da meningite, e como, principalmente, as pessoas podem se prevenir. Com certeza. A meningite é uma infecção grave porque acomete um órgão nobre, que é o cérebro, né? Particularmente, a membrana que envolve o cérebro é que inflama, por isso o nome meningite, que é as meninges. E é importantíssimo estar atento aos principais sintomas e, particularmente, febre e dor de cabeça tem que ser valorizado por uma avaliação médica, a questão que pode ser meningite. Principalmente nas crianças, né? Nas crianças se torna até um pouco mais difícil, principalmente as crianças abaixo de 2 anos, porque ela não expressa a dor, ela não objetiva a dor. Então é importante, o profissional da área de saúde, o pediatra particularmente, que fique atento, febre e choro intenso, irritabilidade, sem outra causa, pensar em meningite. Existem ambientes que são, características que são propícios para o contágio dessa doença? Na verdade, como a transmissão se dá pela via respiratória, espirro, tosse, até gotículas de saliva, quando você fala, podem ser potencialmente os transmissores, é oportuno lembrar que ambientes fechados, confinados, propicia o maior aglomerado, o maior confinamento e isso desencadeia, ou pode desencadear, lembrando que essas bactérias, que é um grupo que causa meningite, elas têm uma predileção pelo orofaringe. Então, pessoas sãs podem portar essa bactéria e aí transmitir, e por isso as crianças são o grupo mais vulnerável. Existem vários tipos de meningite, né, doutor? É, com certeza. Três grandes grupos. Meningite viral, que é pouco explorada a nível da saúde pública, mas é bom lembrar que moramos numa região onde tem o Chutevão dos Chagas, que pode trazer essa grande ferramenta de diagnóstico. A meningite bacteriana é a que mais nos preocupa pela alta letalidade que ela induz e a meningite por fungos, que é mais afeita a indivíduos, a pessoas com alguma doença de base que leve a uma deficiência de defesa. Agora, a principal fonte de prevenção, principalmente para as crianças, é a vacina, não é, doutora? Muito importante esses espaços que você está dando para a gente conversar um pouquinho e enfatizar o valor das vacinas. Na rede pública, atualmente, o Brasil vive um momento extremamente favorável para a prevenção. No calendário vacinal infantil da rede pública, constam três vacinas que se prestam para fazer a proteção. Hemófilo, vacina de hemófilo, que está na vacina tetra, a vacina contra pneumococo e a vacina contra meningococo C, que a partir de 2010 foi incluída no calendário básico, muito importante para esse impacto. Agora, fazendo a ressalva que essas vacinas da rede pública limitam o público e priorizam as crianças, mas a população deve estar ciente de que nós contamos em Belém, como no resto do Brasil, com clínicas particulares de vacina que dispõem para todas as outras faixas etárias. E é de se supor, por ser uma doença grave, que sempre que eu puder aumentar a minha segurança de saúde, eu posso recorrer, no caso, à vacina. E como é o tratamento, doutora? O tratamento, é muito oportuno você colocar que o tratamento vai se basear na tentativa de identificar da tua suspeita. Às vezes, não dá tempo de esperar o resultado para tratar. Particularmente nas crianças, nós habitualmente suspeitamos de meningite, é retirado um líquor da coluna, faz a punção, esse líquor vai para exame, e nós em Belém temos todo um fluxo que agiliza, e este exame desse líquor pode nos mostrar uma pista, se é a infecção viral ou bacteriana. E aí, é importantíssimo a gente agora se dirigir ao final de saúde, o início imediato do antibiótico. Então, para cada faixa etária, para cada tipo de agente infeccioso, se tem um tratamento falando a favor de meningite. Pensou em meningite? Tentar agilizar o seu tratamento. Então, é uma doença curável, não é, doutora? Potencialmente curável. Agora, essa cura, nós temos que também ser bem cautelosos, ela vai depender do estado de saúde daquela pessoa, vai depender do agente, por exemplo, os vírus não têm essa mesma força de virulência como tem as bactérias. Então, é claro, dependendo do tipo, você tem muito mais chance, mas atualmente, o nosso índice de cura, e principalmente quando você cura e não deixa sequela. Existe a possibilidade de sequela? Que tipo de sequela? Surdez, cegueira, problemas até de atraso motor. Uma criança, por exemplo, que já estava andando, pode perder essa condição e não conseguir mais deambular, mais andar. Então, é oportuno que nesse momento, a população de Belém e do Pará como um todo, esteja alerta de que ao lado da dengue, da gripe, as doenças continuam a ocorrer. E a meningite, particularmente, nesse momento, ela tem uma tendência a aumentar o número de casos. Existe algum tipo de diferença entre as vacinas que são oferecidas nas unidades de saúde, pelo sistema público de saúde, e nas vacinas que são oferecidas nas clínicas particulares? É, novamente, a gente tem uma boa notícia. A grande maioria das vacinas da rede pública tem na privada, com vice-versa. Agora, a grande diferença, eu volto a insistir, é o público que a rede pública cobre, que a prioridade é quem vai complicar, quem vai morrer mais rápido que a criança. Agora, é oportuno lembrar que nós temos que ter uma atitude preventiva mais alargada. Neste momento, a clínica privada está oferecendo, desde o ano passado, no Brasil, uma vacina muito interessante, que é uma vacina chamada quádrupla, porque contempla quatro tipos da bactéria meningococo, mais importante na questão da meningite. Então, é uma boa notícia que Belém já dispõe dessa vacina, até o momento, ainda disponível só na clínica privada, mas que já dá um grande chamamento para que, sempre que possível, vamos cobrir o que está sendo apresentado como um instrumento, como uma ferramenta importante. Agora, em qualquer unidade de saúde ou hospital público de Belém mesmo, é possível fazer esse diagnóstico tranquilamente e encaminhar já para o tratamento, doutor? Nós temos agora, há mais ou menos uns quatro anos, um fluxo muito bom. A unidade meningite que fica no Hospital Barro Barreto tem nos ajudado muito a agilizar o exame. O paciente suspeita meningite, algumas unidades não dispõem dessa ferramenta de fazer a punção, encaminham para a unidade de meningite do Barro Barreto, lá é feito esse procedimento e é encaminhado naquele local para examinar se é de tipo viral ou bacteriano inicialmente. Não diria que a rede pública toda está preparada para isso, mas temos unidades como, por exemplo, a Pedreira, que é uma unidade de referência. Mas agora, a unidade de diagnóstico de meningite no bairro Barreto passa a ser a nossa referência a nível de Estado. Chegou uma pergunta para nós, doutora, sobre o que seria a vacina a celular. A vacina a celular, o próprio nome está dizendo, é uma vacina que é feita de partículas da bactéria ou do vírus, tá certo? Na questão da meningite, nós não temos uma vacina a celular. Nós temos vacinas purificadas, refinadas, que é a vacina quádrupla, que é contra meningite meningococo A, C, W e Y. Mas a tendência do mundo atual é você fabricar, produzir vacinas mais seguras e do tipo A celular. Agora, doutora, qual é a idade em que a criança deve ser encaminhada pelos pais até a unidade de saúde para receber a vacina? Muito bom. O Programa Nacional de Imunizações, ele preconiza um calendário vacinal extremamente amplo que o Brasil tem. E a partir do segundo mês, ao nascimento, o bebê começa a caminhar na questão das vacinas. O meningococo C, que é uma das bactérias que a vacina da rede pública também contempla, a partir dos três meses. Agora, desde o segundo mês, nós já temos a vacina do hemófilos e a vacina do pneumococo, que junto com o meningo, são as três bactérias mais prevalentes, principalmente no organismo infantil. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada e parabenizo muito o espaço. Tá certo. Muito obrigada. A gente lembra aí a você de casa, que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o telefone é o 4006-9211. A questão da segurança pública em Capanema, no Nordeste do Pará, foi tema de uma audiência promovida na manhã de hoje pelo Ministério Público do Estado. O encontro reuniu a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, as Polícias Militar, Civil e Federal, o Departamento de Trânsito do Estado, representantes da sociedade civil organizada e a população local, que discutiram ações para o combate à criminalidade no município. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é que o tempo se mantenha parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas durante a tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Altamira, no sudoeste do Pará, a previsão é que o tempo fique encoberto, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31. Em Carutapera, no Maranhão, a previsão é que o tempo se mantenha ensolarado, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer realiza amanhã o Encontro das Academias ao Ar Livre, aqui em Belém. Haverá várias atividades gratuitas e quem tem as informações é Tamila Almeida. A programação terá início às 8 horas da manhã, com orientações nutricionais e várias atividades sociais e educacionais promovidas por várias secretarias aqui da Prefeitura de Belém. Às 17 horas haverá um alongamento seguido do Aulão de Ritmos. E às 20 horas a programação encerra com a apresentação do Grupo Baio Aras. A programação será durante toda esta sexta-feira na Praça Brasil. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Um supermercado na Avenida Mário Covas, em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, sofreu um incêndio na noite de ontem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um curto circuito teria ocasionado o acidente. Duas viaturas foram usadas para conter o fogo e ninguém ficou ferido. O trânsito com a Avenida Três Corações chegou a ser interditado, mas foi liberado em seguida. E você acompanha ainda nesta edição Dívidas em Cartões de Créditos somam 30 bilhões de reais no Brasil. Conheça escritores paraenses que marcaram a história literária do Estado. nos motivos que se店u alcanç baik o início da China hoje. E ao momento que nós estamos atuviando-la,